A Negra Noite A Negra Noite A Negra Noite Vou prosseguindo com a minha serenata Tenho esperança que a lua cor de prata Vai me mostrar aonde vive aquela ingrata Lua Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Pela cidade, pelos campos e pelas matas Vou prosseguindo com a minha serenata Tenho esperança que a lua cor de prata Vai me mostrar aonde vive aquela ingrata Lua Vem me mostrar Eu não consigo descobrir onde ela está Eu não consigo perceber onde ela está Eu não consigo perceber onde ela está